Tá que pariu, foi com a mão no fuzil Só não esperava, tava engatilhada pra me impressionar Quando eu vi já tava embaçada com a mão no bagulho fazendo o tá-tá-tá Que não sabe o porquê, diz pra mim não alastra Fica de boca e nas férias regas se caem nas regas em mim, você pode confiar Pega o meu contato aqui pra gente recomeçar É nosso plano de fidelidade, só não vale quebrar contras Tudo com o lugar que eu vou te arrastar, é lá pro fundo do meu quarto Pra gente recomeçar, mas você foi, bala na agulha, chegou metendo a mão sempre escura Já que provou que é boa de boca agora, quero ver se manda bem de bunda saliente Mostrando que é quente, com alto o parede eu não censura Não me deixando a pendurar, se já começou toda a loucura saliente Mostrando que é quente, com alto o parede eu não censura Não me deixando a pendurar, se já começou toda a loucura Tá, tá, tu, tu, tá que pariu, foi com a mão no fuzil Nossa, não esperava, tava engatilhada pra me impressionar Quando eu vi, já tava engatilhada com a mão no bagulho fazer Com conta do teu amor, que não sabe o porquê, diz pra mim não alastra Fica de boca e nas férias regas se caem nas regas em mim, você pode confiar Pega o meu contato aqui pra gente recomeçar É nosso plano de fidelidade, só não vale quebrar contras Único lugar que eu vou te arrastar, é lá pro fundo do meu quarto Pra gente recomeçar Pois você foi, bala na agulha, chegou metendo a nossa frescura Já que provou que é boa de boca, agora quero ver se manda bem de bunda saliente Mostrando que é quente, com alto o parede eu não censura Não me deixando a pendurar, se já começou toda a loucura saliente Mostrando que é quente, com alto o parede eu não censura Não me deixando a pendurar, se já começou toda a loucura Tá, 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 que pariu, foi com a mão no fuzil Uau, 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 uau Obrigado.